O Supremo interrompeu o julgamento sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração da folha de pagamentos para empresas e municípios pequenos. Até agora, quatro minutos acompanharam a decisão de Cristiano Zanin. Reportagem da Capital Federal de Janaína Camelo. O pedido de vista no julgamento sobre a desoneração da folha foi apresentado pelo ministro Luiz Fux. Após o voto de quatro ministros, acompanhando a decisão de Cristiano Zanin pela cautelar que suspendeu a extensão do benefício até 2027. Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, votaram pela suspensão do benefício fiscal. Com o pedido de vista de Luiz Fux, que serve para que o ministro possa analisar melhor o caso, o julgamento fica suspenso até que ele devolva os autos. Mas isso não impede que outro ministro possa antecipar o seu voto. Se isso ocorrer, e no voto, acompanhando o relator, o Supremo forma maioria pela suspensão da desoneração. A decisão do ministro Cristiano Zanin foi anunciada na última quinta-feira, atendendo a um pedido da Advocacia-Geral da União em ação protocolada no dia anterior, pedindo que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade de dispositivos da lei promulgada pelo Congresso no ano passado, que prorrogou a desoneração na folha de pagamentos de 17 setores da economia e também concedeu o benefício aos municípios de até 156 mil habitantes. Na ação, o governo diz que a lei promulgada estabeleceu renúncia de receita sem demonstrar o impacto orçamentário e financeiro da medida. Em sua decisão, Zanin considerou que, sem indicação do impacto orçamentário, poderá ocorrer um desajuste significativo nas contas públicas e o esvaziamento do regime fiscal constitucionalizado. A suspensão da desoneração causou reação entre os setores impactados pela medida. A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, entidade que reúne mais de 2.300 associados, diz que a medida provoca insegurança jurídica, explica o vice-presidente jurídico da Confederação, Anderson Trautmann Cardoso. Isso porque suspende, imediatamente, a aplicação do regime tributário da desoneração da folha com base em decisão precária, provisória, obrigando as empresas optantes pelo regime a que retornem à tributação pela folha de salários, que é mais onerosa. Ainda que se espere que essa decisão seja modificada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, as empresas optantes precisam ter o mínimo de segurança, o mínimo de previsibilidade para o planejamento de suas operações. Não havendo solução pelo Supremo Tribunal Federal, entendemos que deve, sim, o Congresso Nacional adotar as providências necessárias para a restauração do regime e a manutenção da desoneração da folha até o ano de 2027, conforme aprovado pelo nosso Poder Legislativo. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, considera que a suspensão da desoneração da folha compromete a competitividade e ameaça empregos dos 17 setores atingidos. Em nota, a Fiesp afirma que espera que o Supremo Tribunal Federal decida de forma definitiva e com a máxima urgência que o tema exige pela constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso, levando em consideração as consequências na geração de empregos e nos investimentos, o que impactam no nível da atividade econômica do país. Pois é, enquanto o Supremo faz essa análise, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recorreu da decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspende justamente a desoneração da folha de pagamentos. A gente continua em Brasília, agora a reportagem é de Marília Ribeiro. Os líderes partidários do Senado se reuniram para traçar uma resposta à decisão do ministro Cristiano Zanin, que atendeu a um pedido do governo e suspendeu a desoneração da folha de pagamento que foi prorrogada pelo Congresso até 2027. Segundo o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, que foi autor da proposta, a mobilização jurídica e política no Senado tem o objetivo de reverter a determinação do Supremo Tribunal Federal. A gente acredita que a decisão do Congresso é a mais acertada e vamos tentar demonstrar isso. Ao anunciar o recurso contra a decisão de Zanin, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou a judicialização do caso como catastrófica. Pacheco afirmou ainda que as premissas que embasaram a ação da AGU e foram aceitas por Zanin não são verdadeiras. Eu afirmo, como presidente do Senado, que esta premissa não é verdadeira. O projeto de lei, a lei que foi aprovada, 14.784 de 2023, prevê de maneira muito clara, categórica e material, no trabalho feito pelo relator senador Ângelo Coronel, no projeto do senador Efraim Filho, a estimativa orçamentária e financeira exigida pelo artigo 113, tanto para a desoneração dos 17 setores, quanto para a desoneração dos municípios. Pacheco também ressaltou o trabalho que foi feito pelo Congresso Nacional desde a transição de governo para estimular o crescimento econômico do país. Para ele, a investida do governo no STF trata como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha. E é incrível agora nós nos depararmos como uma situação, inclusive espelhada numa petição da Advocacia Geral da União, como se os problemas do Brasil se resumissem à desoneração da folha de pagamento de 17 setores, a desoneração de municípios já muito sacrificados por um pacto federativo muito injusto para municípios. O advogado-geral da União, Jorge Messias, por meio de nota disse ter profundo respeito e admiração pessoal pelo presidente do Senado, mas afirmou haver uma necessidade institucional de pontuar que foram apresentados argumentos técnicos jurídicos pela inconstitucionalidade da lei da desoneração. O nosso comentarista nessa edição do Fast News é o professor de Relações Internacionais e também de Direito, Vladimir Feijó. Tudo bem, professor? Boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Uma satisfação grande estar com você. Bom, professor, quando a gente imaginava que a relação do Congresso com o Executivo vinha se ajeitando ou se acalmando, se é possível dizer que isso é possível, mas agora vem esse confronto com o Supremo Tribunal Federal também. De que forma esse novo embate pode ganhar proporções muito grandes? O Supremo agora interrompeu a análise com o pedido de vista do ministro Luiz Fux e é saber o que pode acontecer, o que o governo vai fazer, o Congresso vai fazer e também aguardar a decisão do Supremo. Pois é, esse tensionamento entre os três poderes não é de hoje. O argumento do Congresso Nacional, como a gente viu através do presidente do Senado, que é presidente do Congresso, que quando se discutiu um grande jogo de pacto federativo incluir os municípios, levou-se em consideração as negociações do governo de transição lá em 2022 e o planejamento do orçamento desse ano 2024, porque existia margem para alcançar a meta fiscal. O governo, de outro lado, reafirma isso, que tem mais de gordura, mas que trabalha para o déficit zero e essa tentativa de derrubar a desoneração. É isso, para acelerar essa meta de déficit zero, em contrapartida, deixando em aperto, como a CNI chamou a atenção, aqueles setores que já estão acostumados, desde 2012, a esse benefício fiscal e agora nessa dúvida se vai ou não vai. Especificamente, a gente aumenta a atenção também sobre a concentração de poderes e eventuais abusos do Supremo Tribunal Federal. No argumento escrito do Senado Federal, questiona-se a impossibilidade de decisões monocráticas em ações de controle, de concentrado de condicionalidade. Portanto, a própria interrupção desse julgamento, pelo pedido de vista do Fux, prejudica toda essa tentativa de solução no curto prazo. Como você chamou a atenção agora, é preciso aguardar se o Congresso vai editar algum decreto legislativo para reforçar a sua competência ou vai, por debaixo dos panos, negociar com o Supremo para que essa pausa do Fux não seja no prazo protocolar, de até 90 dias, para que a questão se resolva direto no plenário.